Se você está aqui é porque você já deve ter ouvido falar de sombra, complexos e outros conceitos que se repetem na nossa vida de maneira totalmente indesejada. Mas vamos aprender mais sobre isso juntos? Então participe do sétimo congresso Junguiano do IJEP, clica no botão, acesse e saiba mais. Hoje eu quero falar um pouco a respeito da vulgarização das terapias. Esse psicologismo barato, esse psicologismo de toque-toque das redes, eu fico impressionado de ver como se proliferam vários tipos de técnicas, entre aspas, que prometem autoconhecimento numa velocidade enorme, numa imersão de fim de semana, através de experiências teatrais que acontecem aqui ou acolá e um monte de gente formando, entre aspas também, um monte de gente para se tornar aí alguém terapeuta que vai ajudar as pessoas a se autoconhecerem, que vai ajudar as pessoas a encontrarem a felicidade, o sentido da vida, o significado do existir e assim por diante. Eu acho isso uma coisa temerária, esse é o drama que nós vivemos dentro deste momento capitalista, patriarcal, materialista, racionalista, onde transforma tudo em negócio, em dinheiro, em alguma coisa que vai dar lucro para muito poucos e, de alguma maneira, enganar a grande maioria. Infelizmente, isso a gente vê nessa proliferação de religiões que também prometem um monte de coisa, mas, obviamente, por trás tem a questão do enriquecimento dos seus líderes e dinheiro, dinheiro, dinheiro e essas abordagens todas também. Tem uma frase que o Jung diz, que eu acho muito importante, que ele fala a melhor das teorias, a melhor das abordagens, a melhor das técnicas, na mão de um indivíduo doente, problemático, ela vai fazer muito dano. Assim como, às vezes, a gente pode falar das técnicas mais simples, vulgares, ruins até, mas, na mão de um indivíduo bom, de um indivíduo saudável, ela pode fazer muito bem. Na realidade, a base de todo o processo numa relação de ajuda tem como fundamento o encontro de almas. se ninguém pode levar o outro além de onde ele conseguiu ir. E quando você olha a história de vida desse indivíduo, dessas pessoas, nessa voracidade para poder vender o seu produto e propagar e ter cada vez mais seguidores, a gente vê que ele está totalmente submerso a essa patologia da neurose coletiva, onde a grande massa vive numa miserabilidade egoísta, agindo sem saber por que age, fazendo sem saber por que faz. É muito triste ver esse momento que nós estamos vivendo, porque, de fato, as pessoas estão entrando numa situação de desespero mesmo. E buscam aquilo que têm à disposição. E, infelizmente, com essa disseminação das mídias sociais, tudo vale, tudo pode. Qualquer um, de repente, vira um influencer, começa a fazer um monte de receita de qualidade de vida e assim por diante. E, obviamente, o risco é muito grande. Quem é esse profissional que está oferecendo, de fato, esse serviço do psicologismo barato, do psicologismo fast food? Tem história de vida dele? Qual que é a relação dele com a própria alma? Ele é um indivíduo que viveu aquilo que a psicologia analítica e as outras escolas, de fato, éticas profundas, dizem que a formação de um terapeuta, de um profissional, depende de um tripé, que é um conhecimento teórico, que é a própria terapia dele. Porque, assim, se ele quer que alguém entregue o seu mundo interior para ele, ele tem que saber fazer isso para alguém também. Se ele não viveu essa experiência, como é que ele vai proporcionar essa experiência para o outro? E o terceiro aspecto é a supervisão, um acompanhamento para ajudá-lo a evitar os grandes transtornos da transferência. Porque a transferência e o contágio psíquico é algo absolutamente inevitável. Na realidade, eu tenho ultimamente falado de cotransferência. Porque, desde as descobertas da mecânica quântica, a gente sabe que todo experimento sofre a influência do observador. Então, na hora que você tem uma interação entre dois seres humanos, você vai ter uma química ou uma alquimia que vai provocar mudanças bilateralmente. E se o indivíduo não tem essa autorreferência, não está centrado em si mesmo, não está ancorado na sua alma, como é que ele vai conseguir lidar com as projeções? Como é que ele vai conseguir lidar com os desvios e o contágio mesmo, psíquico, que tem uma virulência enorme? Então, nesse sentido, eu entendo que nós tínhamos que tomar um pouco mais cuidado para fazer essa escolha dessas terapias todas. E, olha, não é o diploma universitário que vai garantir um bom terapeuta, um bom analista. Também não é um certificado a pertencimento dele numa escola internacional. Aqui no Brasil ainda se valoriza muito isso, porque a gente tem, de fato, aquilo que eu chamo de complexo do colonizado. Ou, como dizia o nosso querido Nelson Rodrigues, o sentimento de ser um vira-lata. Eu acho que o vira-lata é até interessante, porque ele é uma mistura de tantas raças e ele acaba sendo muito mais criativo e muito mais saudável e resistente. Mas a questão do complexo do colonizado é mais complicado, porque a gente continua na condição de hipervalorizar o estrangeiro e não valorizar os nossos valores mesmos. E o caminho dessa descida ao mundo interno. Só vai conseguir, de fato, ser alguém que tenha a dimensão da alma quando esse indivíduo desceu no seu mundo interno, enfrentou o inferno da sua sombra, fez a descida anéquia, a catábasis, para poder se ressignificar e seguir adiante. Então, eu entendo que é um momento de negócio, é um momento de busca desesperada de riqueza por tudo e por todos, porém, ou de sobrevivência, nem riqueza. Nós temos que ter um pouco mais de critério para não ficar entrando nesse oba-oba que não tem o menor sentido. Música 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 Música